Olá meus amigos sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta que está na moda chat gpt se você ainda não ouviu você precisa conhecer você que quer trabalhar online você que precisa de criar conteúdo e isso aí é só a pontinha do iceberg eu vou mostrar exclusivamente aqui para quem trabalha com a plataforma Glide e cria aplicativos no-code algumas ideias aqui de como você utilizar o chat gpt caso você queira mais conteúdos sobre o chat gpt deixa aqui nos comentários hoje vai ser um videozinho a introdução aqui para quem cria aplicativos a plataforma chat gpt ela é ela utiliza a inteligência artificial é para mim hoje a ferramenta depois do Google mais extraordinária que existe ela utiliza a inteligência artificial você conecta aqui com chat só para aqui ó dá um zoomzinho aqui pega o endereço você acessa ali com seus e-mail é bem simples tá bom não tem mistério é um chat onde você pergunta qualquer coisa qualquer assunto e ele te responde com conteúdos desde simples a conteúdos complexos a ferramenta é sensacional por exemplo eu tô aqui no meu chat olha no chat eu vou digitar aqui o macete quer saber como perguntar para o bote e como é para galera que cria aplicativos na plataforma Glide eu vou colocar aqui ó quero ideias de aplicativos de aplicativos vamos ver o que que o bote vai mandar para mim digitou aperta entre ali ele já começou a responder para mim claro eu posso te dar algumas ideias pode acontecer seu pode foi até bom acontecer porque para ver que eu estou aqui é fazendo exercício aqui junto com vocês vou dar um refresh e vou novamente aqui ó quero ideias de aplicativos e enter e deixa eu fechar aqui agora ele tá pensando claro aqui estão algumas ideias para aplicativos que você pode você pode considerar aplicativo número um aplicativo de gerenciamento de tarefas dois pontos ele te dá o que que você pode criar ele especifica a criação do seu aplicativo aplicativo de saúde bem-estar e ele vai sentar para você ele vai estar para você ele vai estar para você ele todas as ideias que ele tem de modelo de aplicativo que você pode criar a ferramenta é sensacional ela virou uma explosão descrição aí de vídeo no youtube todo mundo falando de chat gpt chat gpt caso você já tenha visto você já percebeu que a ferramenta é sensacional você pode criar aí conteúdos para blog você pode até pedir para ele escrever para você por exemplo criar uma página em html com botão preto texto branco é posicionamento lateral ou central e ele te dá o script todinho ele montado em html e outras linguagens o chat gpt é sensacional quem sabe utilizar com coerência também tem que ser você pega aqui por exemplo a ideia de um artigo você não vai pegar 100% o artigo daqui copiar e colar e publicar não até porque o google também é você vai publicar o seu site eles estão todos relacionados e o google também pode utilizar uma inteligência um algoritmo para pegar esses textos que já são corte é já são corte e cola e bloquear e dá problemas então utilize ali o a parte humana sua pegou a ideia o escopo por exemplo 90% o gpt faz você vai mudar uma coisinha aqui parafrasei alguma coisa bota aquele toque humano que você vai ver que vale a pena ele vai fazer o seu serviço aqui você vai prestar atenção aqui nas aulas nos nos vídeos você vai ver que você vai ver que funciona legal então tá aqui ó aplicativo de gerenciamento ele deu aqui 8 e 10 de aplicativo para você criar e aqui ao lado ele ele dá além da ideia daqui por exemplo aplicativo de medicação meditação o aplicativo que ajuda as pessoas aprender a praticar meditação com recursos com guias de meditação sons ambiente então ele te dá ali o que você fazer até em categoriza subcategorias agora vamos ver se ele pode melhorar para gente ali é por exemplo o aplicativo de gerenciamento de tarefas eu vou escrever aqui é detalhe mais e o item 1 e vamos ver o que ele vai mostrar para a gente e ele começa a detalhar aí ele vai começar a detalhar para gente ali ó claro que estão algumas funcionalidades adicionais com o aplicativo de gerenciamento de tarefas poderia incluir criação de lista de tarefas permite que o usuário crie lista de tarefas adicione detalhes e marquem tarefas como concluídas priorização de tarefas permite que os usuários priorizem suas tarefas organizando-as por data de vencimento de importância ou outro critério lembrete fornece lembretes compartilhamento de tarefas os usuários permite que os usuários compartilhe suas tarefas é com outras pessoas e ali ele tá detalhando o que que o seu aplicativo pode ser já perceberam o quão interessante e e rico é essa ferramenta para você que quer trabalhar de forma séria aqui ele tá dando para você aqui um aplicativo completo claro você vai pegar esse escopo vai levar para dentro da plataforma vai criar e continua ali botando para a gente ali informações gráfico de processo é como é comentários e arquivos anexos categorização ele te deu ali a estrutura escopo de um aplicativo completo então nos aqui no chat gpt é a forma com que você pergunta isso aqui eu não havia feito eu fiz antes de começar a gravar o vídeo é ideias de aplicativo agora essa parte aqui da onde eu peço o detalhamento aqui ó detalhe mais um item um eu não havia feito e viu que ele trouxe para gente bem completo caso você queira mais conteúdos porque os gpt aqui o chat gpt é existe algumas técnicas alguns macetinhos para você criar conteúdo para você buscar informações não é nada é bicho de sete cabeça mas é algo que eu posso passar para vocês porque já eu já estou algum mesmo alguns meses testando e já peguei aqui alguns pulos do gato se você quiser mais conteúdos conteúdos específicos deixa nos comentários para mim deixa o like para fortalecer e se inscreve no canal caso você não seja inscrito um grande abraço para você até o próximo vídeo